Olá Eu vi que era um rapaz me chamar indivíduo Não, mas olha só agora, o impossível tá mudando Hoje tudo tá mudando, tô lutando pra virar Já que só basta um momento pra fazer tudo mudar Enquanto houver luta, eu sei que haver a chance Chances de resquício do de que recuperar Paco Rabanne no posto sofrido Os fã querem competir No fim do santo, buscando sem mais, querendo evoluir Se tanto saturar, se tem me iluminado A noite sem dormir, fui seguir no meu legal No meu futuro eu vou olhar isso, o que era isso? Era quando do whisky ou mais que a senhora As letras definem quem sou Eu busco ser mais Acabando o tempo, me ensina, me cura, me molda Amado o que eu quero e antes não tinha Não tinha acontecido, só que isso me aperfeiçoar Ninguém nasce desde nós, pessoas aprendem a sonhar Pessoas conhecidas, pessoas escolhidas Para conhecer o que eu e fazer o mundo notar Mas depois eu já sei que ninguém sabe Limitar os dois e eu ainda Eu sou grato por elas, mas eu sei que tem um preço E por causa do silêncio de aberença